Fala galera, mais um vídeo aqui da Emergency 4 Barcelona Vamos lá para mais um plantão Qual é a ocorrência? Caraca, a tentativa de suicídio Bora povo, bora, bora Será que é você o veículo? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão É você mesmo, beleza Vamos lá para o local Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, polícia, polícia, bota a polícia nas ruas Vai mano, vai patrulhar, vai Mandar vocês aqui, que está mais próximo Vem aqui para o local Vou botar umas viaturas de cara né mano, para patrulhar Tá de boas, vamos lá, vamos para a ocorrência aqui Tentativa de suicídio mano, ninguém vai morrer hoje não hein Boa cara, pega logo esse colchão aí e vai Põe lá Boa Bem a tempo hein Vai polícia, prenda aí Cadê Cadê Vai viatura, pode levar Chegou outra ocorrência hein velho Oh não, acionista cara Vem viatura, tem que perseguir mano, o que é isso aí Olha ele aqui ó Bora cara, entra aí vai Vou precisar de vocês aqui Caraca, incêndio grande aí velho Vocês dois Vem Boa mano, pega logo esse incendiário Vai O cara já tocou fogo, mas outra casa Prendeu, pega logo Prendeu, pega logo Vem Vem equipe, precisar um de vocês do lado de cá Boa Vai cara, ali ó Tem drante por aqui Tem não Então Pega o extintor Vem nessa árvore aqui Vai Tá passando por parquinha velho Vocês que estão fazendo Poxa nenhuma Pega o extintor Vem pra cá Beleza Já era Incêndio controlado Pode votar cara Base Boa, muito bom hein Valeu rapaziada Base Base Todo mundo aí Base Boa Boa Pickpocket Olha um furto cara Roubo de carteira Pickpocket Na verdade Tem viatura na área Bora amigão Roubo de carteira Caramba Roubo de carteira Amor armada Bora amigo Vai Code Vai Boa Boa Bom, olha o cara tá no hospital, velho, olha o povo correndo, vai cara, vai, 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 pega, 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 putz, mano, larga de ser burro, cara, aqui mesmo, velho, se ferrar, viu, cara, esse maluco burro, caramba. Mano, não suporta aérea aqui, vai, essa viatura aí, sei não, tem mais outra perto pra dar um apoio, velho, cadê as viaturas, mano? Bora, cara, não vou deixar escapar não, hein. Pegou, pegou, ó. Nice, ó, saiu da base aqui, mano. E cadê a outra viatura? Nada, né, velho? Não sabe o que faz ela. Preciso fazer mais nada não, cara, vem aqui. Nossa, velho, que escaraburro. Afasta esse povo da rua, vai. Manda esse povo sair daí. Vaza, porra, vai, pode voltar pra essa calçada, vai. Sai daí, ô, criança. Vai, sai da rua, beleza. Pô, os caras burros, cara. Vai, volta pra patrulhar. Vai, volta pra patrulhar. Bom, helicóptero, já acionei, né, mano? Eu queria deixá-lo aqui, não pode, não? Ué Cadê a viatura, mano? Pra mim eu tinha colocado o cara na viatura Enfim, né? Vai lá de novo, velho Culpa minha Não vi, não Entra aí, vai Tá, vamos ver, agora vai, hein Vamos patrulhar, vai Agora vou encher de polícia, mano Vai todo mundo patrulhar, velho Boa Uma fazenda, velho E protesto, beleza Tá demorando, cara Protesto com a base mais perto de vocês, velho Vem aqui pra esse protesto Pegar a ambulância, né Nunca se sabe Se vai dar treta aqui, né Vamos, rapaziada Prende, prende Boa Preciso de uma viatura aqui, velho Vem você, cara, bora Só pro transporte mesmo Cadê onde é, velho Ó, não precisa não, ó Bota naquela viatura mesmo Faz um cordão aqui Não deixa o povo passar não Aê Nice, pode levar, vai Boa Pode retornar, valeu, cara Bela ocorrência Beleza Vocês podem votar Só acionei por precaução mesmo, né, mano Porque, geralmente, nesse protesto dá briga mesmo Ocorrência médica agora, né, velho Não, incêndio Te lascar, velho, cara Esses incendiários, mano Odeia essa ocorrência Esses acionistas Bora, povo Tem jeito aqui nesses caminhões? Tem Então vai vocês Vem pra cá Qual foi desse pickpocket, mano? Eu não aprendi o cara, velho Foi uma mulher Nossa, passou Putz Vai, velho Leva logo Vai que o carro vai explodir, mano Entra logo, cara Olha, bem do lado da base Vem, velho Vem pra cá, cara Vai, vai, vai Não, seu jumento Vai pra ler, mano Pra que desse a volta toda, velho Vem, uns caras burros, hein Tá, vamos ver Cara, você Sai daí, velho Esse carro vai Dar uma esfriada nesse carro Você dá uma esfriada naquele prédio Você joga ali no prédio Você ajuda aqui Pô, o caminho é errado, velho Quero autobomba Quero autobomba Ah, agora sim Prendemos Beleza Que que esses bobos estão fazendo Vocês estão de greve, cara Volta pra lá, mano Pô, os caras estão de greve, velho Aqui, rapaziada Na casa aqui, velho Choco Pessoa em choque Enfim, é uma ocorrência médica Até que enfim, né, cara Estava na hora Olha Olha bem atrás da base dos bombeiros, hein, velho Ok Incênio controlado Peraí, velho Não, não Aqui, ó Esse carro aqui ainda vai explodir, velho Aê Agora dá uma distância, né, mano Senão vocês vão morrer aí, velho Boa Entra aí Vai, amigo Pega logo a maca aí Será que os dois Ah Mais um incêndio Que ótimo Bom, incêndio curto Esse veículo Chega mais rápido Tá em deslocamento Tá, ok Ih, mano Essa ambulância nunca pega, né, velho Então entra aí, velho Vai, cara Entra aí Eu pego outra Vai Vou pegar essa ambulância Que sempre funciona Bora, aventura Antes que o fogo espalhe Ei, tá espalhando já, hein Mas acho que vai dar certo Porque tem um hidranta aqui, ó Também é lá na casa do caraiba, velho Lugar longe da poxa, velho As bases ficam aqui Bora, velho Tomara que não alaste, né, mano Ok, cara Vai lá Mandar um caminhãozinho pequeno Vai, velho Fica aqui Não deixa espalhar, não Olha aí Essa ambulância funciona Aquela não funciona Vai entender, né O caminhãozinho tá chegando O caminhãozinho tá chegando Bom, por enquanto não tá na casa Tá de boa, velho Tem que ser esses caminhão pequenos aqui Ok, pode entrar Vai, mano Joga água lá Só tem uma mangueira, velho Então vai todo mundo no extintor Ô, mano Você tá indo pra onde, cara? Puts, velho Fazer o que? Vamos deslocar um caminhão Então vai Local ruim, hein, velho Vem, hein, velho Boa, apaga logo aí Olha, tinha dois caras na mangueira Pra mim só tinha um, mano Os caras estavam juntinhos ali que eu nem vi Enfim, né Vamos apagar logo esse cênis, vai Pronto, agora já era Acidente de trânsito, beleza O simples que complica, né Beleza Vai, velho Vou aproveitar vocês aí que já estão tudo na rua Vai, mano, entra aí, cara Vai, todo mundo, bora Vocês já estão perto do acidente mesmo Ainda bem Vem, viaturas Vem pra cá e a gente vai finalizar aqui Mesmo que chegue outra ocorrência Talvez eu não tenha Vamos ficar só com essas mesmo Caramba, emprestaram o carro Fizeram o boliche Vamos fechar as vias aqui Vamos fechar as vias aqui E aí Beleza Bora, pessoal Vai Socorro aquela vítima ali Vai, mano Você nessa Cara Pega logo essa tesoura aí Não, 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 não Nossa, o cara foi buscar isso aonde, velho Enfim Volta pra base, então Vai Esse caminhão não tem, não? Não, não tem, não, velho Nossa Fazer o seguinte Vou solicitar por aqui, então Caminhãozinho Veículo de salvamento Tomara que funcione agora Cadê aquela ambulância, velho? Nossa, ela tá aqui, cara Vem pra cá, mano Vem, cara É aqui, ó Sai daí Vai, cara Trata a vítima aí, mano Ok, então sai daí, vai Vai, mano Vai você na vítima ali Putz, você não tem, cara Então vai tratando as vítimas Vai Caramba, mano Eu quero isso aqui, velho Nenhum tem Não creio que você não tenha, cara Ó, chegou o resgate Ambulâncias Temo três ambulâncias no local Agora eu preciso desencacerar as vítimas, cara Vai morrer todo mundo, mano Pela demora É isso que eu quero, velho Sim, velho Vem pra cá Não é possível que agora eu não dê certo Tá, como é que tá essa vítima Tá quase Vem, amigo Vem, amigo Vai naquela vítima ali Vai Faz alguma coisa aí Vem, amigo Inscreva-se Ahá 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 Tchau, tchau